Qual o tempo de queda? Pessoal, pergunta muito comum. Um objeto, uma pessoa, por exemplo, que salta aqui de 20 metros de altura, com velocidade inicial igual a zero, e ele pergunta qual o tempo de queda. Use a expressão h igual a gt ao quadrado sobre 2. O h é 20, o g é a gravidade que é sempre dado, 10, o tempo de queda que a gente quer ao quadrado sobre 2. Galera, simplifica, simplifica. 2 vezes 2 é 4, raiz quadrada de 4 é 2, ou seja, gasta 2 segundos para cair. Essa expressão, pessoal, vem do sorvetão. s igual a s zero mais z zero t mais a t quadrado sobre 2. Com s zero igual a zero, e a velocidade inicial aqui, também zero. Use a expressão h igual a gt quadrado sobre 2, que você ganha bastante tempo. Tá legal?